Oi, tudo bem? Continuando nesse vídeo a falar sobre a gestão da qualidade em serviços. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Só lembrando que no final do vídeo eu coloquei várias questões para você praticar seus conhecimentos adquiridos aqui e entender como esse assunto é pedido nos concursos. As cinco dimensões da qualidade dos serviços são Confiabilidade. Para o cliente ter confiança é necessário cumprir tudo o que foi prometido. A confiabilidade tem constantemente se mostrado como o fator mais importante na avaliação da qualidade do serviço pelos clientes de um banco. Isso ocorre porque a confiabilidade é uma medida de resultado, já que os clientes a avaliam depois da experiência de serviço, diferentemente das outras dimensões que são medidas de processo. Essa definição caiu em concurso público. Tangibilidade. Evidência física do serviço, ou seja, visível ao cliente como as instalações físicas, equipamentos ou funcionários, por exemplo. Um dos princípios básicos de um bom atendimento é que ele seja considerado parte integrante de um processo mais amplo e que gere a satisfação do cliente. Preocupada com os baixos índices de satisfação manifestados por seus clientes, a diretoria de um banco contratou uma consultoria para avaliar a qualidade dos serviços prestados nas agências. O relatório apresentado pelos consultores apontou problemas relacionados às instalações e aos equipamentos das agências. Considerando as cinco dimensões da qualidade de serviços, esses problemas apontados estão relacionados à dimensão tangibilidade. Essa definição caiu em concurso público. Responsividade, que seria a velocidade de resposta ao prestar o serviço esperado pelo cliente. Tem alguns autores que colocam aqui a sensibilidade ou responsabilidade como outra dimensão. Então, atenção se cair em prova, é ter a capacidade de atender os clientes sem demora. Segurança, transmitir segurança ao cliente, mostrar credibilidade ao cliente para ele sentir confiança que o serviço será bem feito. Empatia, colocar-se no lugar do cliente e procurar entender as necessidades reais dele. Dar uma atenção individualizada e personalizada ao cliente de acordo com suas necessidades para que melhore a percepção do produto ou serviço pelo cliente. Uma pesquisa junto aos clientes de um banco revelou que havia problemas com a dimensão da qualidade de serviços e empatia. Dessa forma, para melhorar a percepção da qualidade do serviço desse banco, os gerentes deveriam instruir os funcionários a dedicar atenção individualizada aos clientes. Essa definição caiu em concurso público. No concurso do Banco do Brasil de 2021, foi pedido uma relação direta positiva entre o componente do composto de marketing e a dimensão da qualidade de serviço. Então, eu coloquei de forma resumida o composto de marketing, que também é conhecido como mix de marketing ou os 4Ps de marketing. O que é o preço, que é o valor atrativo para o cliente, ou seja, o custo, lucro, prazo, descontos. A praça, onde está a oferta? Física ou online? Canais de distribuição? Como o produto chegará ao consumidor? Produto. O que você oferta e que satisfará o consumidor? Ou seja, a embalagem, o conteúdo, o tamanho, a quantidade. E temos a promoção. Como você oferta, ou seja, os canais de divulgação, os estímulos para a demanda, a propaganda. Agora, vamos analisar essa questão que eu disse anteriormente com essa relação, ok? Segundo pesquisa contratada por um banco, os clientes tendem a perceber melhor a vontade que os funcionários têm de ajudar os clientes e atendê-los sem demora, quando isso é mostrado em uma propaganda. Dessa forma, segundo a pesquisa, há uma relação direta positiva entre o componente do composto de marketing e a dimensão da qualidade de serviços denominado, respectivamente. Bom, aqui estão as alternativas. Eu vou dar aí para você uns 10 segundinhos para você estar dando uma lida e ver se você acerta a resposta. Bom, acredito que já deu para dar uma analisada, né? Porque você acabou de ver a matéria agora aí em cima. Então, vamos ver a resposta. A resposta é a letra E. Aí, eu destaquei aqui no comentário para você entender. Os clientes tendem a perceber melhor a vontade que os funcionários têm de ajudar os clientes e atendê-los sem demora, ou seja, sem demora é responsividade. Quando isso é mostrado em uma propaganda, ou seja, uma promoção, ok? Então, a resposta certa é a letra E. Como podemos medir para saber se estamos tendo qualidade nos serviços prestados? Podemos medir a qualidade dos serviços através de três aspectos, que são as medidas subjetivas, as medidas objetivas e indicadores de qualidade. Medidas subjetivas. Questionários na qual o cliente pode avaliar os serviços. Medidas objetivas. Quantidade de reclamações, quantidade de erro, tempo de execução das tarefas, etc. Indicadores de qualidade. A empresa pode estabelecer metas de qualidade, como quantidade mínima de erro, tempo de entrega, reclamações de cliente, entregas fora do prazo, etc. Outras formas de avaliar a qualidade do serviço. Fazendo reuniões com a equipe de veda e a equipe de relacionamento com o cliente. Pesquisas junto ao consumidor. Monitoramento das redes sociais. E avaliar as reclamações com pesquisas sempre que terminar um atendimento. Ferramentas para analisar a qualidade em serviços. Diagrama Ishikawa. Ou, também é conhecido como espinha de peixe. O diagrama espinha de peixe tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou um problema específico. Diagrama de Pareto. Também é conhecido como análise de pareto. O diagrama de Pareto tem como finalidade mostrar a importância de todas as condições a fim de escolher o ponto de partida para a solução do problema. Blueprinting. Entre as técnicas de mapeamento de processos de atendimento, inclui-se o Blueprinting, que focaliza as necessidades e experiência do cliente, englobando todas as atividades e os estágios das ações para a entrega do produto ou serviço ao consumidor. Essa definição caiu no concurso público. GAPs. O que são GAPs? Um dos modelos utilizados para avaliar a qualidade de serviços é o modelo dos GAPs de serviços, que compara a expectativa do cliente no início do ciclo com a sua percepção sobre determinado serviço prestado. Ao resultado dessa comparação, denomina-se GAP do serviço. Essa definição caiu em concurso público. Os GAPs são as divergências entre a empresa e seu cliente, mostrando as falhas que afetam o que o cliente espera e o que realmente foi entregue, resultando em má qualidade na prestação de serviço. Ele indica que algo não está saindo conforme o planejado, influenciando a percepção do cliente sobre o produto ou serviço prestado. Então, os cinco GAPs que devem ser eliminados são GAP 1. Falhas entre percepção de expectativa do cliente e a realidade. É interpretar de forma errada a expectativa do cliente, por isso deve sempre ter um retorno de informação do cliente para a empresa. GAP 2. Falha na especificação da qualidade. Falha no planejamento do processo. GAP 3. Falha entre as especificações elaboradas e o serviço entregue. GAP 4. Falha entre a comunicação ideal e a real. Clareza nas informações sobre o produto ou serviço a ser entregue. E, por fim, o GAP 5. GAP 5. Que é a falha entre o serviço esperado e o serviço fornecido. O produto está abaixo do que o cliente esperava, ou seja, frustrando sua expectativa. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, eu coloquei aqui no final questões de concurso, que eu recomendo que você faça todas, para você praticar o que você acabou de ter de conhecimento e entender como esse assunto é pedido nos concursos. Eu vou estar passando devagar, você pode estar parando, para estar lendo. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, eu vou mostrar para você. E aqui eu coloco as respostas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.